1600, a aviação, o Fast Six começa aqui, Super Vitória vai para a dianteira, mas lá por fora, Old Fashion carrega, Kismi Quick melhorou e dominou, foi para a ponta, tira vantagem, meu corpo corbiteiro, Old Fashion cogue, segundo filme está em terceiro, Super Vitória em quarto, Selavie em quinto, Calige em último, cruzaram os 1300, um trem ligeiro para a inturmação, Kismi Quick em um corpo, Super Vitória, retomou o galão e briga pelo segundo com Old Fashion em quarto, Selavie, depois a parelha da Beverly, vamos para o final da reta, vão descer na grande curva e Kismi Quick no cabeça, um corpo inteiro, Super Vitória do Oldenfinals vai em segundo, Selavie do Churchill Downs, novamente brigando com Old Fashion lá por fora e quem avança agora é Filmstar, Filmstar carregou e dominou, foi para a ponta, tirou cabeça, meia cabeça, pescoço, agora paleta para a segunda, Kismi Quick, na ponta está Filmstar enquanto Super Vitória saindo para fora, vai em terceiro, em quarto aparece Selavie, Old Fashion vai em quinto, Calige sempre em último, o trem saiu com várias nuances e a briga se acende, por dentro Kismi Quick reatacando a ponteira Filmstar, Filmstar, Kismi Quick, Super Vitória, essa vem no vácuo, compornaram a última curva e entram pela reta final, Kismi Quick por dentro, pelo lado de fora, sempre tentando manter a ponta, a Filmstar, mas Super Vitória carrega e domina, veio para a ponta, Super Vitória, Selavie apanha muito bem, buscaram o segundo e tomam o segundo, cruzaram os 200, Super Vitória na ponta, enquanto Calige também, Old Fashion vão cair no terreiro, brigando pelo segundo, vão passando por vocês, Super Vitória na ponta, vai embora Crioula do Old Friends, tirou um corpo e meio, 2-3, Selavie na dupla, na ponta Super Vitória, Selavie segundo, Super Vitória, Selavie, truza, vai.